Quantos anos você vai viver? A gente não sabe. Tem gente que vive 95, 93, 102, 78, 28, 12, 6 meses, né? E o que você está fazendo com o tempo desta encarnação aqui? A gente tem um monte de encarnações. Se eu não resolver tudo agora, que não resolverei mesmo, tem outra e outra e outra. E claro, tem mesmo. Mas a chance da encarnação é uma super chance que nós estamos tendo. Se você está encarnado, aproveite a sua encarnação. Vamos pensar um pouquinho o que você está fazendo da sua encarnação. Onde é que eu estou pondo foco na minha vida nesse momento? Onde é que está a minha atenção? Qual é o meu objetivo na vida? Sabe aquela coisa de o que você quer da vida? Qual é o seu objetivo na vida? As pessoas falam muito em legado. Ah, qual é o legado que você vai deixar? Como é que você vai ser lembrado no futuro? Eu acho isso uma bobagem. Para mim, ser lembrado, não importa, né? Aliás, pouquíssima gente é lembrada. Cristo é lembrado depois de dois mil anos. Gandhi, Buda, Santo Tomás de Aquino, uma série de grandes personagens ainda são lembrados hoje em dia. Mas muita gente que morreu há 200 anos, há 500 anos, 700 anos, há 50 anos, nem mais é lembrado. Quanto tempo nós seremos lembrados? Talvez 100 anos, 150 anos, até a segunda, terceira geração de nossa família, depois não mais. Então, essa história de ser lembrado, para mim, não importa. Mas o legado, o que você faz, o que você deixou, isso talvez não importe, né? Outro dia eu estava numa festa, na casa de uma amiga, muito interessante. E no final, no jantar, éramos alguns casais, estávamos sentados assim, em circo. E essa dona da casa falou, vamos conversar um pouquinho aqui, o que vocês querem fazer ainda que não fizeram na vida? Cada um começou a falar. Coincidentemente, eu era o último da roda. E as pessoas foram falando o que queriam fazer, e eu fui ouvindo e pensando o que eu ia falar. E cada um foi falando uma coisa, mas em geral eram coisas muito concretas. Ah, eu quero viajar para a Tailândia. Ah, eu quero ainda construir uma casa de campo. Coisas assim, muito físicas, muito concretas, né? E eu pensei se eu falava o que eu estava pensando ou não. E estava na dúvida, para não parecer arrogante. Mas resolvi falar. E vou contar para você o que é que eu falei. Eu disse o seguinte, o que eu quero mesmo é fazer diferença na humanidade. Meio chocante, né? Meio grande esse negócio. Parece arrogante, parece prepotente. Não é. O que eu quero é, ao longo dessa encarnação, ter feito algumas coisas que de fato tem algum valor para quem? Para a humanidade, para todo mundo. Quem é a humanidade? É a minha família, sou eu mesmo, são as pessoas do meu entorno, as pessoas do meu país, e as pessoas da Terra como um todo, encarnados e desencarnados. Se a gente pensar assim, se cada um quiser fazer uma diferencinha para a humanidade, você já pensou o que vai acontecer com a humanidade? Cada um trabalhando um pouquinho para fazer uma diferencinha, uma diferença média, uma diferencona, o que vai acontecer? E cada um consegue fazer. Você pode falar, mas eu sou um cara muito simples, eu quase não estudei, eu não tenho poder, eu não tenho recursos, eu só atuo num pedacinho, não tem nenhuma importância. Cada um fazendo um tiquinho, no seu tiquinho, no seu cantinho, a soma desses tiquinhos vai dando um ticão. Então pense um pouquinho, o que é que você está fazendo da tua vida? Você já pensou qual é o seu objetivo na vida? O que é que você está fazendo pela humanidade? Não por você, por todos. Isso dá prazer, isso dá felicidade, esse de fato deve ser o nosso objetivo. Essa é a felicidade da vida e esse é o melhor jeito de você aproveitar a sua encarnação. Obrigado.